Dias Mas vem em que estou sozinha aqui Em meio à escuridão E então penso que não tenho mais A fé pra prosseguir Eu olho e não vejo direção Pra onde irei? Me ajoelho então Me ajoelho aos pés Do Senhor que me salvou E me transformou Eu sinto sua paz, seu poder Quando estou aos seus pés Ao andar pelas ruas Sou só mais uma em meio à multidão Mesmo assim poderei falar com Deus Pois Ele é Emmanuel Fecho os meus olhos e então Vejo a sua luz Me ajoelho então Me ajoelho aos pés Do Senhor que me salvou E me transformou Eu sinto sua paz, seu poder Quando estou De joelhos Jesus Aos seus pés Aos seus pés Me ajoelho então Me ajoelho então Me ajoelho aos pés Do Senhor Do Senhor que me salvou Do Senhor que me salvou E me transformou Eu sinto sua paz, seu poder Quando estou Quando estou De joelhos Estou aos seus pés Estou aos seus pés Aos nomes Aos良 ziehen Aos Finding Obrigado.